Música Vamos caminhar para... Estamos caminhando para os finais Agora tem um momento que várias pessoas adoram Não, eles não gostaram porque a gente foi legal, eu acho Finge gente, finge que a gente está divertindo Ninguém está dormindo, não quer ir embora Mas Para sintetizar aqui, para dar uma organizada na casa Reveu que nós discutimos muitas coisas Foram apresentados muitos conceitos importantes O papel do esforço na conquista do sucesso A importância da prática para desenvolver o talento O planejamento, o foco, a disciplina de cumprir o planejado Não abandonar tudo diante dos desafios Persistir, insistir Aquela resistência que a gente conversou, veio discutindo ali no começo A dedicação, dar o nosso melhor sempre Em qualquer coisa que a gente venha fazer Falamos sobre garra, paixão A parênteses, a tesão Essa todo mundo lembra, né? Então valeu É isso que eu acho que para concluir? Acho que não Valeu Para mim não foi só estar aqui Mas eu acho que tudo isso que a gente conversou Que nós apresentamos Eu acho que mais que Ah, estamos aqui só para expor Foi um compartilhamento Algo que todo esmartano compartilha Ou de um modo indireto ou indireto Mas que nós muitas vezes não percebemos Ou não refletimos E hoje acredito que conseguimos fazer essa reflexão Então, só nos resta uma pergunta para concluir Que é Estamos dando o nosso melhor? Eu Micael estou dando o meu melhor? Você Está dando Estou dando o seu melhor? Não sei Jaira Está dando o seu melhor? Se eu fosse responder essa pergunta com sinceridade Eu ia dizer que alguns pontos sim E outros não Mas será que acontece isso só comigo? Então vamos fazer um exercício Vamos escolher Uma área Acadêmica Ou atividade extracurricular Na qual você acha que poderia melhorar Teria um resultado melhor se colocasse mais esforço Pense em algo que você poderia melhorar E vamos ser honestos Nessa área que você pensou Vocês estão operando no nível 8 para cima Ou mais próximo do nível 2? Agora pense em o que você precisaria fazer Para poder chegar no nível 8 para cima Então a gente vai dar para vocês 3 minutos Para vocês abrirem o bloco de notas nos celulares de vocês Peguem o celular e gente Vou pegar o meu aqui também Acende a luz para o pessoal não fingir que está pegando o celular Pronto Agora vocês vão escrever algum compromisso que vocês têm para mudar de nível Como vocês vão se dedicar para atingir os resultados que querem atingir Por exemplo, Mikael Você, qual é o seu objetivo e o que você vai fazer para alcançá-lo? Eu estou no meu quinto ano de Direito E o meu desafio desse ano é estudar Uma hora a mais Das duas horas que eu estudo diariamente Para poder prestar a minha prova da UAB E o seu, Haira? Qual vai ser? Então, eu também tenho o sonho de ser uma futura advogada Que nem você Então eu acho que Eu quero arrebentar a nota de matemática no Enem E eu também quero visitar muitas escolas na Missão Conquista 10 Tenho certeza que você vai conseguir, Haira Vai arrasar no Enem E vai ser minha futura colega de profissão daqui cinco anos Valeu, Mikael E vocês aí, galera? O que escreveram no bloco de notas? A minha dica é para você pegar o que você escreveu E não ignorar só por causa do que você escreveu hoje Mas é um compromisso que vocês estão firmando hoje aqui na convenção Então eu peço para que vocês podem imprimir Colar na geladeira ou no espelho do quarto E vocês sempre olhem para isso E lembrem que é um compromisso que vocês estão firmando Ou seja, é um compromisso Que todos aqui estamos assumindo hoje Para daqui, no ano que vem, na próxima convenção Nós conferirmos se a gente cumpriu Ano que vem, quando a gente tropeçar Que vai dar tudo certo Eu prometo a todo mundo que eu vou passar no AB E eu... Tomara, gente! E a Raira vai estar na faculdade de Direito E que todo mundo aqui vai ter conseguido realizar O que anotou no celular, no caderninho, hoje Resumindo, vamos colocar mais esforço e dedicação Porque eu tenho certeza que assim você vai conseguir alcançar as suas metas Agora, para finalizar O que todo mundo sempre sabe que é o final e todo mundo espera O nosso tradicional sorteio! E agora, para ajudar A nossa moça do sorteio Por favor, suba ao palco Rochelle Vem, Rochelle! Vamos, Rochelle, gente! Caiu o papel A urna foi fraudada Caiu o número Está sendo restituído para ninguém falar que foi lesado Vai, e para ajudar... A Bruna vai... Não, vai chamar alguém para ajudar no sorteio? A Bruna está aqui Quem? A Bruna Ah, vai chamar a Bruna E considerando que o tempo está curto Que supostamente a gente atrasou o programa Dizem que eu falo demais Vê se pode uma coisa dessa Vamos lá, gente! O primeiro prêmio hoje do nosso sorteio Vai ser um livro Ou melhor, uma biografia Do Elon Musk Ele é um cara, gente, genial Ele é um revolucionário Empreendedor E ele fez um projeto Para a colonização de Marte Ele colocou como a primeira empresa comercial A vender um voo comercial à Lua E ele colocou um carro para o espaço Então, e aí, Mikael Quem que vai ser o sortudo Que vai ganhar essa mega biografia? O número da pulseira sorteada é 713 Venha buscar se ouvirmos 713 Pode ser Tem que tirar fotinho? Não, eu vou tirar Uhul! Salve de palco da Lua! Parabéns! Isso, tira uma foto aqui, ó Eu vou tirar a foto também Não, você já tira a foto? Tira com ela Deixa eu pedir que sou celebridade por um dia Obrigada! E agora o segundo prêmio Qual que é, Raira? O segundo prêmio vai ser Um livro chamado Você Sabe Estudar Do Claudio Amor e Castro Ele é um dos membros do Conselho do Smart Mas eu quero muito esse livro Quem que vai ganhar? Deu branco Não tem número Fica com o livro pra você Mentira Não pode Eu falo que pode 519 519 Luzes para Vem para a foto Parabéns! Aqui, ó Vai tirar uma foto Parabéns! E agora o terceiro prêmio E agora o último E não menos importante É um livro do Stephen Hawking Gente, todo mundo aqui já assistiu o filme A Teoria de Tudo, né? O livro é O Universo em uma Casca de Nós Obrigada! Vamos, Miguel! O número sorteado é 93! Uh! 93! 93 não está presente? Ninguém é 93 A gente vai tirar de novo 93 não? Não tem 90 Novamente Outro número Hã? 496 496 Tem, tem Peraí, peraí, peraí Não tem É 496 Quem que é? Ah! Você! É você? Mas a palma você ganhou Tá bom Parabéns! A gente vai tirar uma fotinho Micael Não Parabéns Tá bom Eu quero sair na foto Eu quero sair na foto também Eu quero sair na verdade Obrigada, parabéns Obrigada A Rochelle fugiu Antes eu pedi palmas pra Rochelle Nossa assistente de urna Vem cá Vem cá Vem a Rochelle também Uh! Obrigada, Ro Obrigada E agora para a consideração final Gostaria de chamar o Francis Para dar uma palavrinha Antes de nós encerrarmos Uma salva de palmas pra ele Por favor A gente continua? Boa noite Boa noite Ele é conselheiro do Smart Eu não apresentei, né? Tá adiantado Acho que o pessoal tá Um dia produtivo Cada ano que eu venho aqui Eu só tenho a agradecer a vocês Obrigado O exemplo A oportunidade E a força que vocês me dão Em acreditar Nas possibilidades que esse país tem Não é fácil Fazer o que vocês fazem E chegarem A cada ano aqui E demonstrarem A possibilidade de cada vez Se desafiarem mais Indiscutivelmente O programa Smart Ele só pode ter sucesso Se vocês Com os pais de vocês Com os familiares de vocês Junto com a equipe Smart Que desempenha um papel Fundamental Pro desenvolvimento E as conquistas Que vocês Têm realizado Ano a ano Permitam Que nós tenhamos Perspectivas Possibilidades Sonhos grandes Sonhos grandes E que coloquemos O sarrafo cada vez mais alto Para que nós Possamos juntos Ajudar Cada família Cada região Cada estado E o Brasil E o Brasil Eu peço Como já Todos aqui Pediram Cada um dos que Subiram aqui Que vocês pensem O que de melhor E o que de novo Possa ser apresentado E que tragam De diferença Para que nós Possamos Melhorar cada vez mais O que está acontecendo Que é esse ciclo Virtuoso Chamado Smart Representado Pelos estudantes E pelas equipes Muito obrigado Realmente Muito obrigado Por tudo que vocês Têm feito Proporcionado E incentivado Motivado A nós A realizarmos Junto com vocês Vamos em frente Porque o sonho É do tamanho Que vocês quiserem Valeu Obrigado Obrigada Obrigada É Ouvimos aqui O recado E é isso mesmo A família Smart Se reúne E nós somos O que movemos aqui É uma família Uma comunidade E se a gente correr atrás E comprar também Esse sonho De expandir o Smart E defender nossos valores Propagando por aí Para o amigo Na escola Na faculdade Logo Nós vamos conquistar Dominar O mundo Com a nossa Com a nossa ideia Com os nossos valores Com essa crença De que talento Não tem classe social E de que Com mérito Você consegue mudar E com esforço Você pode atingir O sucesso E com isso Nós finalizamos A nossa convenção Eu agradeço O Smart Por tudo isso Hoje Especialmente Por ter realizado Esse meu sonho De nove anos E a companhia De vocês Na sua tarde Família Amigos Que me aguentaram Falar um monte Se gostaram Ou não Pelo menos fingiram Que deram Realizar das minhas piadas Mas muito obrigado E nós Se encontramos Por aí Gente A gente Agradece a atenção De vocês A gente deseja Um ótimo final De semana E a gente Espera vocês Ano que vem Muito obrigada Tchau Quer tirar uma só Tchau